As irmãs Mirielle e Cecília foram sepultadas hoje, quatro dias depois do crime bárbaro que chocou todo o país. A família se despediu das crianças sob forte comoção. Foi diante de muita dor que os corpos das irmãs Mirielle Gomes, de oito anos, e Cecília Gomes, de quatro, foram velados no setor Granja Cruzeiro do Sul, em Goiânia. A mãe e familiares da menina chegaram escoltadas por viaturas da polícia militar, porque a mãe das crianças está sendo ameaçada de morte pelas redes sociais. Do outro lado, a família também agradeceu pelo apoio e as orações. O país inteiro se comoveu com a situação, abraçou a causa, o país inteiro está orando por a família, proporcionando esse amor grande que nos faz ter força para caminhar. O velório durou pouco mais de duas horas e depois os corpos foram levados para o cemitério Jardim da Saudade no setor Parque dos Buritis. A família só conseguiu enterrar as duas irmãs quatro dias depois do crime, por causa da demora na liberação dos corpos. Mirielle e Cecília foram assassinadas a facadas e foram queimadas dentro de um carro na zona rural de Santo Antônio de Goiás, na última segunda-feira. A identificação das duas só foi possível depois que exames de DNA foram feitos pela polícia técnico-científica. O principal suspeito do crime bárbaro que chocou o país é Ramon Souza Pereira, pai das meninas. Ramon chegou a dizer que matou as filhas para se vingar da mãe delas, porque ele acreditava estar sendo traído pela mulher. O suspeito chegou a ligar para a família antes de cometer o crime e avisou ao avô que mataria as duas meninas. Desesperado, o avô ainda tentou convencer Ramon a não machucar as crianças, mas de nada adiantou. Ramon foi preso pela GCM no dia seguinte, escondido em uma mata às margens da G.O. 462. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, o pai das meninas tentou tirar a própria vida, mas não conseguiu. Ramon foi encaminhado para um hospital, onde passou por cirurgia, e segue internado, mas sem risco de morrer. A Polícia Civil segue com as investigações para tentar desvendar o que de fato foi o real motivo de um crime tão bárbaro como esse. Alguns parentes do Ramon e também da mãe das crianças já foram ouvidos aqui na Delegacia de Investigação de Homicídios. O homem que supostamente estaria tendo um caso com a mãe das crianças também deve ser ouvido. Ramon segue internado, mas já saiu da UTI. O delegado Marcos Cardoso esteve no hospital na tarde desta sexta-feira para ouvir o suspeito de matar as filhas. No entanto, Ramon não quis falar e usou o direito constitucional de ficar calado.